Justin Bieber foi proibido de comprar Ferrari, hein? Que coisa absurda é essa, né? Como é que pode proibir o cara? Essa notícia foi sugerida por Gustavo Vargas, Jonathan0406 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A notícia saiu agora que a Ferrari baniu Justin Bieber. Justin Bieber, pra quem não sabe, é um cantor, fez sucesso uma época aí, mas sinceramente nunca foi um grande cantor assim. Fez muito sucesso uma época. Hoje em dia tá meio apagado aí. De qualquer forma ganhou muito dinheiro, jovem ainda. E por que ele entrou nessa lista da Ferrari? Entrou nessa lista por dois motivos. Primeiro porque ele usou uma preparadora não credenciada pela Ferrari pra trocar o banco da Ferrari. Então, isso é uma das regras que quando você compra uma Ferrari, você deve fazer a manutenção só em operadoras credenciadas. E depois ele fez um leilão do modelo sem autorização da Ferrari. Então, a Ferrari exige que você, se você for vender depois a sua Ferrari, se você fizer um leilão, ela tem que ser autorizada pela própria Ferrari. Qual que é a ideia aqui, qual que é a lógica disso daqui, é justamente porque o que a Ferrari vende é, na verdade, uma marca de exclusividade. Ok, o carro dela é um carro muito bom, é um carro que tem características fantásticas, anda muito rápido e coisa e tal. Mas a verdade é que quem compra o carro dificilmente vai usar a capacidade da Ferrari pra chegar a 300 km por hora. Onde que você pode andar a 300 km por hora é muito difícil, muito poucos lugares você consegue fazer isso. Então, no final das contas, o que você compra quando você compra a Ferrari é o símbolo de exclusividade. Você ter capacidade de comprar aquele carro que é um carro realmente muito caro. Então, pra preservar essa marca, pra preservar essa imagem de carro exclusivo e coisa e tal, ela coloca essas regras. E aquilo que eu falo pra vocês, preço combinado nunca é caro. Se na hora que ele comprou a Ferrari, essas condições estavam no contrato ali, estavam no contrato de venda, que ele deveria obedecer aquilo ali, ele tinha que obedecer, não pode reclamar agora de não saber que tinha aquilo ali, assinou o contrato, contrato foi feito, preço combinado, nunca é caro, né? Pois bem, o que isso impede ele de fazer? Ele entrou nessa lista e agora ele não pode comprar mais Ferraris, a Ferrari não vai vender mais pra ele. É lógico, ele pode comprar uma Ferrari de segunda mão de outra pessoa, mas comprar uma Ferrari nova ele nunca mais vai poder. Isso, assim, eu não sei, é o tipo da coisa que você pode pensar assim, Ah, caramba, mas uma empresa querendo deixar de vender para um consumidor não tá perdendo o negócio, né? Afinal, se ele aparecer com dinheiro na mão lá, o cara vai dizer, não, não vou vender. Mas, de novo, lembra, o que a Ferrari vende é justamente esse conceito de exclusividade, muito mais do que o carro em si. Então, no final das contas, essas coisas fazem sentido neste caso, né? O modelo de Ferrari que ele tinha é o 458 Itália, motor de 4.5 litros, né? Tem todas as características aqui. E também é bom lembrar que a lista de pessoas proibidas de comprar Ferrari é grande, tem um monte de gente que tá nessa lista. E a Ferrari não vende mesmo, né? Então, é aquilo que eu falo, do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado aqui, tá? Se a empresa não quer vender pra você, ela tem o direito de não vender pra você por qualquer motivo que ela queira. Ninguém pode ser obrigado a fazer negócio com ninguém. Então, nessa situação, não tem o que dizer, né? Esse caso não é um caso que esteja gerando tanta controvérsia, porque a Ferrari é uma empresa grande. Quem tem carro Ferrari, realmente, são só pessoas com muito dinheiro e coisa e tal. Mas, imagina, esse tipo de situação é similar àquele caso daquela confeitaria que não queria fazer bolo para casamento gay, né? Que deu uma confusão danada nos Estados Unidos e coisa e tal. E aqui no Brasil daria também, tá? Aqui no Código de Defesa do Consumidor, a Ferrari não conseguiria fazer isso aqui no Brasil, não. É que o tipo de gente que compra a Ferrari não vai entrar no Código de Defesa do Consumidor alegando esse tipo de coisa, né? Mas a verdade é que, em tese, não poderia proibir de vender pra um cliente específico isso daí. Eu acho um absurdo. De novo, do meu ponto de vista, você vende, você faz negócio com quem você quer. Ninguém é obrigado a fazer negócio com ninguém. Você não pode exigir que a pessoa faça negócio contigo. É o básico da liberdade isso daí, né? Da mesma forma que você, na hora que for comprar um carro, você vai escolher entre várias marcas. Você não precisa comprar carro da Ferrari se você não gostou disso. Se você é um fã do Justin Bieber e não gostou disso que a Ferrari fez, você pode não. Não vou fazer um boicote da Ferrari. Não vou comprar a Ferrari. É seu direito fazer isso, mas da mesma forma a Ferrari também tem o direito de não vender o carro pra você se ela não quiser, né? Mas aí você pode perguntar assim, ah, mas nesse caso isso pode acabar numa situação em que, por exemplo, um cara que tem um restaurante e que seja racista não deixe pessoas negras entrarem no restaurante dele. Isso seria um absurdo, né? Sim, isso é um absurdo, não tenha dúvida. Mas a ética libertária não impede esse tipo de coisa. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que quem vai controlar esse tipo de coisa é o próprio mercado. No que o cara faz esse tipo de coisa é que ele evita pessoas entrarem no restaurante dele. Por motivos aleatórios ou entendidos como ruins pela sociedade, naturalmente pessoas vão boicotar o negócio dele, até as pessoas que não podem ir e outras pessoas que não concordam com a situação vão evitar o restaurante dele e no final das contas ele vai acabar perdendo o negócio. No final das contas há um incentivo no mercado pra você ser o mais inclusivo possível, você permitir o máximo de clientes possíveis. Então, nesse tipo de situação, você não precisa de uma lei positivada obrigando as empresas a fazer isso. Deixa o mercado decidir. A Ferrari só faz esse tipo de coisa porque ela pode, ela é uma marca que realmente foca nesse negócio da exclusividade. Pro grosso das coisas, pro grosso do comércio, pro grosso do dia a dia, no final das contas não faz diferença. O mercado leva em direção ao fim do racismo, ao fim de qualquer tipo de preconceito, a comércios que aceitem pessoas de qualquer tipo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Legenda Adriana Zanotto